Salve, salve time tranquilo da hora Time é o seguinte, trailers hobby na área Pra quem não me conhece e é inscrito novo aí no canal Meu nome é Alex E o que que acontece? Hoje a gente vai trazer pra vocês um trailerzão 4x2 Pra churrasco Só que o cliente trabalha com hambúrguer na parrilha Já já vocês vão ver A gente vai passar todos os detalhes Lembrando que é um trailer 4x2 Com duas janelas de atendimento Uma janela pra ventilação O trailer é bem arejado time Eu tô aqui ó, tenho certeza pra vocês É um trailer bem arejado Ele tem exaustor, tanto ventila quanto exausta Parte elétrica pronta Cliente já trouxe todos os eletrodomésticos E lembrando, eu sempre gosto de lembrar pra vocês time Trailers hobby não fornece equipamentos Nem freezer, nem geladeira, nem chapeira Nem churrasqueira parrilha Nada Então fiquem ligados no vídeo aí que a gente vai trazer o conteúdo pra vocês Se inscrevam no canal time Se inscrevam no canal Ative o sininho de notificação e deixa o like pra gente E pra você que não conhece Nossa plataforma Nosso instagram Corre lá Link aí embaixo Todo dia tem stories pra vocês time Então bora pro vídeo E aí Se inscreva no canal. 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 Ele tem uma estação de trabalho aqui, time, ó. Ele tem essa estação de trabalho aqui, ó. Então, aqui é aquela máquina de conservação de proteína. Você põe um hambúrguer aqui dentro pra conservar, ficar quente. Aqui a gente tem aquele toaster, né? Você joga o pão aqui em cima, aqui sai o pão seladinho, bonitinho. Aqui provavelmente é pra ele armazenar as coisas que ele utiliza, tá bom? Aqui é a bancada de trabalho. Essa bancada ficou bem alta, time. Ficou quase um metro de altura. Um metro, tá? Aqui tem uma gavetinha pra auxílio, tá? E tem uma prateleira na parte de baixo. Lembrando que o cliente me trouxe tudo isso daqui, time. Tudo isso aqui o cliente me trouxe, tá? Parrilha também o cliente me trouxe, tá bom? Parrilha pra fazer hambúrguer aí. É tudo no carvão, tá bom? Embaixo dela tem armarinhos bem pequenininhos aí pra utilização, tá? Parrilha. Aqui a gente tem uma coifa, tá? Vou dar pra mostrar aí depois pra vocês. Temos uma bancada refrigerada aqui também que o cliente me trouxe, tá bom? Bancada refrigerada. Geladeira, tá? E vem aqui dentro agora, né? Aqui, ó, temos armário. Condição de água e pia, tá aqui, ó. Caixa d'água. Interruptor de liga e desliga da bomba. Vamos ver se sai um pouco d'água aqui. Tá virado. Mas não vai sair muita água não, time. Tô com a caixa vazia, tá bom? Água e descarte aqui, tá bom? Aqui a gente tem também armário. Toda a parte de armário aqui também. Parrilha. Coifa em inox, tá? Exaustorzão. Controlador aqui, ó. E o LED da sanca, né? Que é esse aqui que a gente colocou tomadinha pra ficar mais fácil aí. Liga e desliga. Tá bom, time? Sanca com quatro lâmpadas. E vamos lá pra parte externa, mano. Time, aqui, ó, na entrada a gente já tem a porta bipartida. Vocês já conhecem, ó. Porta... Porta bipartida, time. Fecha uma pra lá e uma pra cá. Então não pode esquecer a chave. Fechadinha. Lacradinha. Pronta pra ser utilizada. E stack também. Nossa curvinha lá em inox. Eu vou mostrar pra vocês lá atrás. Temos duas sapatas. Lanternagem e luz de placa aqui, ó. Toda na parte de trás. E a banquetinha em inox de um milímetro pra ajudar a subir no trailer aí, time. Vem pra parte de trás aqui, Dan. Esse trailer aqui acompanha o sistema de freio, tá? Rodagem dupla. É o trucadão. Aqui toda a parte de adesivação. Aqui a gente tem mais duas sapatas. Engate do trailer. Roda de manobra. Essa roda de manobra, time, agora tá no novo padrão da gente aí, ó. Que é... A gente agora não solda mais. É tudo parafusado com parafusos de aço, tá? Pra ficar mais fácil aí, manutenção, troca futura, tá? Sistema de freio. Vocês já conhecem aí. Todo sisteminha de freio da Rob. Que é o padrãozinho que vocês já conhecem, tá? O cliente também tem um banner. As duas janelonas de atendimento. E ele tem um caixazinho simples com rodinha, tá? Pra tá utilizando aí nas feiras, nos eventos. Aqui é um porta-cardápio. Aqui dá pra pôr notebook, maquininha. Aqui dá pra colocar os guaranás pra ficar a mostra do que você vende, time. Então, esse é o trailerizão de 4x2. Gigante, gigante. Tem todo também, time. Ele só tá um pouco mais pra cima, pra não tampar a luminosidade. Mas, ele é mesclado, time. Meio revestido, meio sem revestimento, pintura. Então, mais um videozão pra vocês. Fiquem ligados aí, que vai vir mais conteúdo. Fechou? Bora! Tchau, tchau.